Sofia, tá pronta? Aí vai a bola então, filha Vamos lá, aí foi a bola Vem embora, vem embora com ela Vem embora fazer o gol, vem, dibla um, dibla dois Vem, vem, vem Dibla um, dibla dois Dibla, Sofia, dibla, vai lá, vai, faz o gol lá Faz o gol, filha Partiu Sofia e Elaine, partiu Sofia e Elaine Com a bola no pé, com a bola no pé, vai, vai, isso Vai Sofia, vamos, mais uma, mais uma, mais um toque Sofia Olha o gol da Sofia agora, vai ser gol Vai ser gol da Sofia, faz o gol, Sofia, faz Gol Agora, agora, olha o gol, olha o gol Gol Grita, gol, grita Eita Sofia Tá, fica lá de novo Aí, faz a bola lá, fica lá Aí, 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 filha, aí, filha, filha, filha Filha, olha a bola Sofia, olha a bola aqui, vem, vem Aí, a bola Faz o gol, faz o gol Vai ser gol da Sofia de novo Agora, vem Sofia, vem Partiu Sofia, vem, vem, vem Faz o gol, faz o gol Aí, vem a Sofia Pega a bola, pega a bola Pega a bola, Sofia, não esquece da bola Vamos lá, Sofia Faz o gol, Sofia, pra eles verem Faz o gol Vamos lá Partiu Sofia, pra cima deles Isso, Sofia, dão um toque Bem forte agora Chuta forte no gol Bate forte Bate forte no gol Vai entrar Não entrou mais uma, mais uma, mais uma agora Agora, agora o golaço Faz o golaço agora Faz Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol Gol É da Sofia Ei, golaço da Sofia Golaço da Sofia Tchau Tchau